Que salve meus amigos, eu sou Gaia e hoje vem trazer um Survival Roar aí da hora pra gente. Hoje vamos jogar Resident Evil 2 Remake. Hoje nós vamos, vamos nos aventurar por ReconCity. Tipo cara, que eu instalei esse jogo aqui há pouco tempo na minha máquina, mas ele já veio com alguns bônus já cara. Tipo, alguns personagens aí, a Cleia e o Leon, já estão com roupa secreta aí. Tem uma roupa da Cleia aqui que eu gostei, veras, e eu vou usar ela cara. Que é esse traje aqui ó. Vou com esse traje aí, o Leon vou deixar comum. Hoje eu vou tentar jogar o jogo da Cleia A né. Que é o cenário e depois concluir com o Leon, segundo cenário. Eu ainda não zerei esse jogo nenhuma vez cara. Sinceramente, eu joguei ele hoje aí de brincadeira aí. Vou jogar no facilitado, que é o standart. Que eu estou destreinado. Eu joguei um pouquinho hoje de manhã. Que eu coloquei ele na máquina e agora eu estou jogando pela segunda vez cara. Joguei só pra dar aquela treinadinha, sabe, básica. E eu vou fazer como eu faço nesses jogos assim cara. Vou deixar as cutscenes rolar, não vou cortar nada. Pra ficar uma coisa Hollywoodiana. Foi na sexta noite, eu estava caminhando da barra e essa mulher começou a vir para mim. Ela estava estressada, sabe, então eu fico que ela estava fria. Oh, 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 oh. Ok, diga-nos, ser honesto agora, quantos bebês você teve? Oh, cara, eu não tive a buzz. Oh, come on. Olha, só escuta, tá? Ela se aproximou, e eu tive uma boa olhada. Você teve que ver ela, ela nariz, ela toda a face. Ela se parece que ela estava morrendo. Yeah. Ela se parece como um corpo. Ela se parece como um corpo, cara. Parece como minha esposa. Eu nunca vi nada como ela. Eu não fui capaz de dormir desde essa noite. Ok, calma, mano. Calma, você tem que ser forte, ok? Não se preocupe lá fora, certo? Sim, você tem que ser forte. Se você for descanso, você vai ficar com essas coisas. Você vai ficar com essa coisa, mano. Oh, come on. É só se tornando bem. Uma porrada dessa dai era para ter esguiçado a garota né não, uma porrada muito violenta Até para zumbi sobreviver com esse experimento ai da Umbrella é poderoso né cara Ah a princípio estaremos fazendo game play de uma hora também, vai ser uma hora por game play ai Até porque eu não vou fazer speedrun, porque eu estou destreinado em Resident Evil, a ultima vez que eu joguei Resident Evil 2 foi o 2 mesmo verdadeiro E olha ai a menina de copo Olha a Claire ai com a roupa de motoqueiro que eu coloquei nela, roupa maneira pra caramba Não é a roupa original dela, mas eu acho maneiro esse traje ai cara O jogo não costuma vir com esses trajes, mas eu estou com uma versão aqui que parece que tem as DLC já entendeu Eu sei que a cada vez que jogo esse jogo também habilita algumas coisas novas ai De manha eu joguei um pouquinho de brincadeira, habilitou ai cara, uns zumbis diferentes, umas artes de concepções Olá E essa roupa já estava disponível, olha que roupa maneira ai, igual os em trajes de piloto de Fórmula 1 Olá? Qualquer pessoa aqui? Olá? Uma coisa que dá vontade de procurar aqui é munição, mas dificilmente vai ter munição aqui Esse jogo não está tão calzeiro igual o do PS1 não Em loja de conveniência se encontrava munição de Bereto Vamos conversar aqui Desse né, beleza? E aí, eu tenho tudo Vamos ver se tem problema já Parece que esse jogo ai tá.... E aí agora eu tenho tudo Vai fazer a cabeça Cara que esse jogo ai tá ... Tá pesado em Aqui a única forma de botar um zumbi para deitar é assim, dando tiro na cabeça que eles são resistentes. Agora vou tentar voltar rápido antes que ele levante, porque ele não está morto não. Por aqui que eu tenho que sair, usar a chave e meter o pé daqui. Agora vai vir uma parafernária de zumbi ai. Não vou parar para enfrentar não. Olha o nico chegando ai. Eu tenho que sair daqui. Tudo bem? Sim. Então... Tchau, tchau. 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 . . . . . . E a apresentação cinematográfica aí do jogo, ficou bacana cara, não ficou tão marcante igual aquela apresentação de Resident Evil 2 do Playstation 1, a versão original, mas ficou bacana também essa daí cara. Esse jogo eu acredito que ele vai ter a longevidade de Resident Evil 2 original também cara, tá dando o que falar, tá todo mundo jogando, por isso que eu decidi também trazer essa gameplay pro canal também sabe. Aproveitar que a maquininha tá rodando aí, ah e a propósito, eu tô rodando esse jogo aí na onboard cara, quem tá puxando aí essa, esse gráfico aí é a placa gráfica do Razen mesmo, meu Razen 5 aí. E tô usando 16GB de RAM, que esse jogo ali, nos requerimentos dele diz que é 8GB né, mas não é 8GB, é um pouco a mais que isso cara. Eu não configurei ele pra ficar nem no mínimo, nem no médio, eu só peguei e joguei cara, eu ainda não mexi nos gráficos ainda pra testar se dá pra melhorar alguma coisa ou diminuir não. A estacion não é muito longe, eles vão saber algo. Sim, mas... O que se nós somos os únicos? O que se não há ativantes? Não, há ativantes. É uma cidade grande, e tem que ser. Aquele caminhoneiro aí, já infectado já. Não tem jeito. Precisamos de sair fora do carro mesmo. Ficar fora do carro antes de que seja tarde. Hum. 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 Vamos ver se o o ferro estiver vazando aí ó. Isso ainda vai dar uma unha ainda. No meu lugar. Eu não consigo. Tenha com a minha noção. Hum. 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 Então, a rua mesmo né, pernas pra que te quero, saí correndo agora em direção a delegacia, era assim que acontecia né no início do jogo, então, comer um remake vai ser a mesma forma, nada de querer dar uma de valentão enfrentar esses jogadores, puxar meu amulo lá pra delegacia, hoje de cedo quando eu joguei esse jogo eu não me lembrei de cara não, ele levou umas mordidas aí no meio do caminho aí. Podia levar uma mordida de graça ali ainda, o fogo alastrou e queimou ela ainda, aquela mulher zumbia que estava levantando para me atacar. A delegacia falta pouco, o que o Claire falou. Cara, confesso que na versão original, era mais difícil chegar na delegacia cara, não era simples não, principalmente sem gastar munição, sem atirar em nenhum zumbi. Olha a nostalgia, a delegacia. Eu deixei o tema original também cara, pra ficar aquelas musiquinha nostálgica do jogo, o tema aí da delegacia. Cara, eu estive reparando a Claire, a Claire parece mesmo com a cantora Sandy mesmo. O pessoal brinca, olha o roxinho redondo dela, o pessoal brinca com esse negócio que a Claire parece com a Sandy, realmente parece mesmo. Leon lembra assim de longe, agora a Claire parece mais ainda. Vamos ver se tem alguma coisa no lugar. Olha, já começa com umas armas aqui secretas que eu não habilitei, eu não joguei esse jogo até o final para ter habilitado essas armas. Depois eu vou equipar uma delas com essas armas aí, eu acredito que tenha mais poder de destruição né, mais probabilidade aí de destruir a cabeça do zumbi. A bola ali em cima primeiro, eu acho que tem uma munição ali já moscando ali. Nem a nada, nem a nada não, já ajuda já cara, nesse início de campanha aí. Como eu estou destreinado, eu sei que eu vou ficar gastando munição aí. Não estou adepto a ficar dibrando esses monstros aí. A gente desce e segue lá, ali é o primeiro caminho, tem que se ir. Cara eu sei algumas coisas aqui por autos cara, de assistir algumas lives aí dos amigos meus que fazem série aí de Resident Evil, mas eu mesmo nesse jogo aqui estou destreinado ainda. Tem que pegar uma manha nesse daqui ainda. Ah, ótimo. Onde você está? Cara, esses sons que fazem, dá um cangaço da nave, cara. Bom, essa sala aqui como eu posso usar ela muito para fugas aqui, deixar até essa luz já acesa. Pega mais uma munição aqui. Entendeu? Começar a deixar o jogo bem soft já desde o início. Mais soft possível que eu puder. Vamos nessa porta aqui, tá aberta. Aqui não tem nada. Esses banheiros escuros assim lembram logo o Silent Hill. O Silent Hill marcou com esse negócio aí. Você entrar nessas salinhas, esses lugares bem escuros mesmo. Bom, vim de lá né. Parece que é para cá mesmo. Parece que eu estou fazendo a coisa certa. Não, aqui só quando ele pegar um alicate que arrebenta aquela corrente ali. Ah tá, eu tenho que tentar ajudar um policial aqui. Não vão né. Ah, olha isso cara. Olha isso cara. Cara, as mortes aqui estão a nível de fazer Mortal Kombat e ser brincadeira de criança. Olha só isso, as vísceras do cara crescendo ali. Para quem é sensível, esse jogo não é apropriado não. Isso daqui que eu ganhei já é pista. Isso daqui eu sei que eu vou usar em algum momento aí. Aproveitar que o jogo está em português. Ficar coletando esses livretes aí, para facilitar a minha vida. Acho que ele não morreu. Olha, já tem outro lá fora. Aquele ali vai pular. Vou evitar ele. Para cá mesmo. Vou fazer um racionamento de munição já no início do jogo. Perrengue hein Clever. Caraca meu. Como se o zumbi surgiu Clever? Eu acho que apareceu uma mão amiga aí. Um policial não tão infectado assim. Então ninguém sabe o que causou isso? Tem muitas teorias. Mas tudo que eu sei para certeza é que esse lugar está caindo com os zumbis. Sim. O que você quer dizer? Ei, ei, ei! Ei, ei! Keep that on. Just in case. Não vai ficar por lá. Once eu encontro Chris, nós vamos sair daqui. É realmente Chris's sister? Sim. Por quê? Você encontrou algo? Ele está em vacaio. Em Europa, acho que. Ele foi um mês atrás. Váquio? É... É bom em mim. Bem, eu tenho mais para você. Parece que pode haver um caminho para fora desta passagem secreta. Boa. Ei. Nós provavelmente devemos chegar a um hospital. Oh, não. Fiquei sobre mim. Eu posso cuidar de mim. Não, não seja mentira. Você vai precisar de um pouco. Escute, Clare. Segure-se. Para que você possa ver seu irmão de novo. Esse policial também está completamente diferente, né? Antes as pessoas falavam muito que ele parecia com Will Smith na versão original. Eles mudaram os personagens todinha. Aliás, em Resident Evil tem acontecido muito agora. Esses remakes. Exceto do 1. Os personagens estão parecidos com os personagens da versão original. Agora, esse 2 aí. E o 3 mudaram radicalmente os personagens. Daí uma faca de combate. Aqui a faca de combate pode ser tanto usada em contra-ataque e ataque também. Tipo, joga um zumbi no chão dando tiro. Posso chegar perto. Começar a esfaquear ele até ele morrer. Sendo que a faca quebra, né? Eu fazendo isso. Vamos ver se não tem que guardar alguma coisa. Eu vou guardar esse spray, cara. Eu creio que eu vou tomar perrengue já de início, não. Não é possível. Tem uma utilidade para a faca aí. Mais uma amulite. Isso é bom. Essas madeiras aqui. É para mim colocar na janela para evitar que o zumbi fique pulando para dentro da delegacia, entendeu? Sendo que em certos momentos isso também não vai ser muito útil, não. Eles vão pular assim mesmo que são muitas janelas, cara. Um rádio de comunicação. Olha o estrago que fizeram com essa criança. Cara, esse jogo está tenso, mano. Aqui Resident Evil voltou com a sua essência mesmo, de terror. Eu vou botar aquela placa aqui. Para evitar que o zumbi pule para cá. Mas não adianta. Lá na frente vai ter outras janelas abertas. Só um corpo. Eu não me assustei não. Olha a foto desse policial. Que me ajudou. Parece uma foto dele ali na parede. Aí uma janela aberta. Vai entrar dois zumbis aqui agora. Coloquei até a placa no lugar errado. Mas vai vir uma mulher aí. Aí. Uma treta aí. Sendo que eu vou correr, meu. Dessa vez aqui eu vou correr, não vou enfrentar ainda não. Vou pegar esse registro aí. Isso tudo vai ser útil. Agora que ficar preso aí começar a ler livrinho aí. Vou chamar ela. Subo ali, eu levo vantagem ali em cima. Eu dou facada, eu acredito que ela não vai me atingir aqui em cima. Aí ela sequela, ela não vem. Você quer vir na boa. Ahn. Pera aí. Vem aqui. Pô, como é que você veio aqui nessa cara? Ih, me agarrou ainda aí. Ah, troca, uma pecuda rapá. Como é que tu vai me agarrar aqui em cima rapá? Morra dignamente. Só que maneiro cara. Picotar esses zumbis é muito maneiro mano. Pô, a imprensão minha. Olha que ele já está cambaleando já. Não brinca cara, entendeu? Ah não, está no file ainda. Que energia. Pô, matei essa zumbi aqui que depois ela volta cara. Vou ter que passar naquele corredor ali diversas vezes. Pelo menos cedo quando eu joguei eu reparei cara. Passei umas 3, 4 vezes ali para ser perrengue com esses monstros. Vou evitar até correr para ver se esse cara não me vê agora. O que que acontece daqui? Sobe logo. O outro vindo já. Ele já estava morto. Destruir o cambo dele. Não, aqui é melhor nem seguir aqui agora. Eu vou ser sequelado ali. Bom, vim dali. Vai aqui. Vai aqui. Aqui é só para pegar a arma. Só depois. Pegar arma e munição. Vai pegar esse pedaço de madeira e já colocar na janela cara. Evitar problema. Cadê? A ele aqui. Depois é nesse jungle aqui que dá para evitar. Acender essa luz aqui. Puxar um ambiente mais soft. Fazer uma combinação de arma, né. E ganhar espaço. Coletar alguma coisa que tem ali. Tem item ali que eu sei. É aqui. Antes era as roupas secretas, né. Que tinha nesse armário na versão Playstation One, né. Era ali que a gente pegava as roupas secretas. Bem, já tá bom por aí. Consegui 1. Tem ninguém vendo, tá tudo tranquilo. Aqui vai vir um zumbi ali em cima. Ah, cadê ele cara? Ele está vendo lá do corredor, aqui vinha um zumbi aqui em cima. O que está vendo cara? Eu lembro que eu enfrentava um zumbi aqui. Ele deve estar nesse corredor aí. Porque esse jogo é meio doido cara, ele acha que parada muda nele. Fogo! Aqui pelo jeito é só depois cara, tem que botar uma parada aqui, fazer esse gelo, esse ar aí para de ventar e para ele passar nesse... Caraca, eu tomei um susto cara. Eu esqueço desse negócio. Já vi em live nego levar susto com isso. Joguei cedo hoje, levei o susto agora levei de novo. Nenhum item. Ih, esse item chave aí rapá. Isso vai dar dor de cabeça. Vou ter que pegar esse terminalzinho aqui e fazer uma combinação nele mesmo. Olha aí. Olha aí. Bom, esses dois aqui são juntos né. Esse e esse. Agora vamos procurar o terceiro né. Ó, o terceiro fica ali na... Esse. Esse. Aí vem esse. Vou ter que gravar isso. Não. Você. Caraca. Não é fácil gravar esse daqui não. Essa combinação muda. Ela não fica sendo a mesma sempre não. Vai ver você né. Você. Então é aqui, aqui. Aqui, aqui. Ih, já passa falta 4. Ah, eu tinha que errar. Esse pozo ele aqui é chatinho pra caramba. Já vi gente falar que é fácil hein. Os moleques tão muito viciados nesse jogo. Ah, e faltando 3 cara. Eu erro. Sempre quando falta os 3 eu erro. Já reparou? Aí, sempre assim cara. Tá complicado mano. É, mas com paciência a gente chega lá. Uma hora eu vou gravar isso. Não, não era ali cara. Eu tenho que gravar essa combinação final cara. Aí, não é ali. Eu vou gravar essa combinação final. Não, não é. Aqui, viu. Agora que é a hora. Você Ah, é o penúltimo, cara Errei no penúltimo Meio? Não é meio Acho que droga, cara Tomando ali um piau aqui nesse puzzle Caraca Eu sismo que é aquele ali, cara Não é agora Bom, era antes, né Droga Quase lá, cara Ah, não acredito Tava indo tão bem Cara, eu acho que eu já tentei os três Daquele canto, desse canto esquerdo Mano Eu tô desconfiado que eu já tentei já isso Bom, ah, esse daqui, então Vai ser aquele ali Agora você Você? Não Espera que nós vamos chegar lá Chegamos lá Chegamos lá, não falei? Como aqui isso é chato É, mano Acho que eu perdi bem De dez minutos só nesse puzzle Ganhei um botão aí Esse botão Vou usar ele naquele terminal Eu vou usar ele naquela sala, cara Que eu falei que Eu tinha que pegar arma lá, tá ligado Pegar armamento e tal Sendo que eu já não lembro Como chega lá agora Bom, tô com item pra caramba, né Melhor guardar alguma coisa, né Olha lá, o jumbi desceu, cara Foi isso Fica quietinho ali, não pula pra caramba O outro ali querendo doido pra pular pra cá Tá ficando por aí Tô vendo que tá moda, não Guardar essa munição Essa erva Agora esse botãozinho aí do terminal Deixa ele aí Vou lá em cima ainda Acho que ainda tem mais coisa pra coletar lá em cima Vai, a munição A chave Essa chave Essa chave aqui vai ser usada pra caramba Essa primeira etapa aí da jogatina Tá no link já passando ali Deixa eu ver se eu encontro o item aqui Só um livrinho Opa Isso vai ser útil A Cleia tem habilidade cara, de fazer munição aí com pólvora Isso vai ajudar Opa Mochila Aumentou meu inventário Isso daqui vai ser só depois, vou ter que colocar um explosivo ali Só bem lá pra frente Entendeu? Vou voltar por aqui Vou voltar por aqui Vou voltar pro hall principal já já Tem de monstrango aí embaixo Acho que tem um puzzle aqui Tem, tem Essa estátua é de um unicórnio né Bom, se ela é de unicórnio Vamos ver no livrinho aqui qual a combinação do unicórnio Parece ser um sinal de dois peixes Uma medusa ali no meio e um aquário né Parece ser isso cara Parece ser isso Aqui é um peixe né Aqui eu não lembro Sei que aqui é um aquário A gente vai mudando a do meme Aí já foi ó Era um escorpião Pronto Desolvido Essa porta está trancada lá pelo outro lado Aí uma pólvora aí Deixa eu fazer uma Fazer uma munição já Ai que maravilha Tanto de bala que eu fiquei aí Aí Isso é bom demais Não vem não hein Fica quietinho aí Opa Algo aqui Sem batida O zumbi está logo perto de mim Ih rapaz, está trancado? Caraca o zumbi está logo aqui mano Entrou logo o Kler Bora mulher Caraca Caraca ele estava já coladinho ali cara Se marcar ainda sai hein Vai sair? Não saiu logo Agora vamos usar esse símbolo aí do Do unicórnio Ih ainda tem outro puzzle aqui cara Deixa eu ver meu inventário Cabe item não Deixa eu desfazer logo desse Dessa moeda que eu ganhei Depois eu volto ali e faço O puzzle de novo Tem recado aí do nosso amigo Vem cá Vem cá O que é? Veja Oh meu Deus, ele conseguiu Você conhece ele? Sim É É Leon Kennedy Eu acho que Ah O mestre Eu pensava que ele parecia familiar Você pode fazer isso para esse jardim Aqui Agora eu subo ali? Ali é a estátua de que? Estátua de um leão é isso? É um leão Então a gente vai ver aqui nas anotações Qual é a combinação do símbolo de leão O leão é a cara de um leão Depois Aqui ó Onde está o O mouse aqui ó Um leão Uma planta E um dragão Leão, planta, dragão Vamos gravar Leão Planta E aqui um dragão Ó E passou a terra Pronto Resolute Vou colocar isso lá também na estátua Isso lá vai ficar faltando uma medalha né Aí a segunda medalha aí Posso criar um caminho aí para a gente seguir em frente Agora vou guardar algumas coisas que não tem utilidade aqui Vamos ver o que que eu posso guardar Guardar esse pedaço de pau aqui Esse livro também, nem sei para que que serve esse livro Tem que voltar Tem que voltar a assistir umas lives aí dos Os caras jogando esse jogo aí mano Não bando muito Caraca nem peguei esse spray Mas deixa ele aí no inventário Por cima agora cara, está aqui pelo lado direito aqui, eu acho que aqui eu não vasculhi ainda não Deixa eu ver como é que está esse inventário Caraca, eu tenho que desfazer de alguns itens já já O espaço está ficando pequeno Mais um livretozinho E aqui por trás, o que que eu pego? Ah esses Eu não consigo fazer essas combinação aqui cara Esses cofrezinhos aí não Vou pegar amanhã isso aí também Ah e uma erva Cara eu vou ter que voltar no inventário mesmo Vou ter que voltar aí Tô ficando com muito item acumulado Agora que ainda peguei a mochila para aumentar meu inventário Mesmo assim Pra lá não tem nada agora Aqui tem um puzzle aqui Que eu lembro que eu fiz ele Mas não deu nada não Aí não tem espaço Essa mão aqui eu vou colocar essa mão na estátua Sendo que depois acho que ainda tem que botar um artefato Na mão da estátua ainda Aquela estátua possivelmente estava segurando alguma coisa Que foi retirada Vou ter que voltar lá embaixo para guardar alguma coisa Andar esse chão todo O Cleab também podia pular aqui de cima Ser mais ninja Achei lá Lara Croft Não tem que andar isso tudo Porra Mandação danada Vamos lá guardar você Cara eu vou guardar um pente desse daqui Tô com muita bala Spray também Tá bonito assim Mão lá em cima de novo Mão lá em cima de novo agora Mão lá em cima de novo agora Olha eu coloco a mão ali Olha Mas tipo não acontece nada Mas pelo jeito da mão dele Parece que ele estava segurando alguma coisa É algum artefato que eu vou pegar Eu possivelmente devo ter até pego já Eu não sei O helicóptero caiu Aquele momento que o helicóptero cai na delegacia Aí já me faz me lembrar de Mr.X Já vem os pesadelos já na minha Mr.X eu vejo aí que ele inferniza nesse jogo Ei Claire Leon Eu vou estar lá Vamos lá Leon Nós realmente temos que parar de conversar assim Você está bem? A polícia chopper Ele só veio de fora Sim Eu estou bem Eu entendo que você não tem a clave Não 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 É bom ver sua face, mas Como você está segurando? Um dia 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 Nós vamos fazer isso, todos nós Tem perigo de eles vindo pra cá não? Também não preciso gastar munição matando os atores Mas vou usar muito esse alicate aí Olha as porta aí com pole gente, esquecendo Sagrada munição Tá morto mesmo? É, aqui já vou usar também Cadê? Cadê? Tenta por outro lugar para ver como vai pulando Quer ver? Ele vai vir pra cá e vai pular E aqui tem uns itens chave aqui que eu tenho que pegar Esperto aí com esses zumbis ali Ó, um entrou aí Valei que esses zumbis não conseguem entrar Ou é o outro ali Isso daqui eu tinha que pegar mesmo Isso daqui vai me ajudar Agora eu vou ligar a energia aqui desse cobrador E vou ter como eu sempre cortar caminho aqui, entendeu? Não tem que ficar andando isso tudo com o andeiro agora Olha Ai ai vai abrir ali a porta ali ó Aquela porta que eu fui puxado logo no inicio do jogo, tá ligado? Isso aqui é o espaço de tentar E voltar lá cara Não? 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 Quase Quase que eu pego Cai logo cara Pô, tu nem a porra não De nada De nada Oh na facada, eu até delay até Caraca, ele levantou ainda cara Que isso cara Minha faca está enterrada mesmo Não pega o tiro não? Olha a faca enterrada no pescoço dele Peguei ela de volta Caraca, quebrou a faca já mano também Tem uns itens chave aqui dentro hein Olha que tem Aí Essa manivela aí Que na versão original era usado de outra forma Aqui é completamente diferente Vocês vão ver onde eu vou usar isso Nada a ver com a parte que a gente usava isso na versão original Aqui ó Bom, as munições estão vindo, isso é bom Dá uma acumulada Isso aí tem de contra ataque Eu estou sem espaço cara Cara, ele não brinca Eu estou da hora da impressão que ele está invadindo Pelo menos a manivela eu peguei né Agora eu tenho que lembrar como é que se chega nessa parte que eu tenho que usar a manivela Vamos guardar algumas coisas Vamos fazer essa Essa munição aqui Olha no que que se transformou Projeto de aço Projeto de aço Eu não tenho a arma ainda Mas sabe que a arma é boa né Não pega a arma eu já vou ser feliz Tá bom assim Agora como é que chega cara Olha lá, acho que é por aqui cara A parte onde eu tenho que usar esse volante Ou manivela Aqui ainda não abre né Ainda não tem a chave dali, o desenho é diferente Olha a música Ele entrou por onde eu sabia que ele entrava Eu não tenho nenhum vindo na minha esposa Vou até virar Nenhum na minha esposa Tá bem O que? O som é esse? Cara esses zumbis estão... Estão bem macabros Cai mulher Vai durar até quando? Fala demais hein Olha ele Um sonar ainda E a munição indo embora Vou inventar de deixar umas munição ai mais um, parece da rua de branca, deixei munição no baú ai, quase tutuco na mão cara. É um item chave também que eu vou precisar, cedo ou tarde eu vou precisar. Qual o desenho dessa porta? Ah é diferente, é um coraçãozinho mas é vermelho, não é azul. Pô, acho que é pra ali. Mas aqui cara, ta faltando aquela porta, onde pega as armas, as armas ai da, dos policiais ai dessa DP ai. Pô, não estou encontrando. Tudo bem, vamos pra cá guardar uns itens então. Acho que até já lembrei onde é. Bom, vou deixar só a munição aqui. A munição ta se esvaiando ainda. Acho que aqui pra cima, que eu tava tanto procurando. Sempre tem que ter um zumbizinho perdido. Polícia apanhando. Polícia apanhando. Minha faca faz uma falta danada agora. Caraca tu não dormiu pra sempre ainda? Não. Não. É pior, ai. A gente que usa uma nivela agora. Completamente diferente. Tá dead, tá morto. Nada. Vamos ver os itens todos não. Caraca, olha quem me aguarda ali em cima. Olha quem ta ali cara. Olha o Link mano. E eu não tenho a bazuca ainda. Quer saber, eu não vou nem prosseguir por aqui agora cara. Esse Link vai querer aprontar por cima de mim. Eu vou procurar esse lugar ai. Onde eu tenho que pegar a bazuca cara. A bazuca já era pra estar na minha mão há muito tempo sabe. Espero que seja aqui pra cima. Mas eu acho que não é não cara. Eu tenho que encontrar esse corredor ai. Aquela tal porta lá dos cadetes lá cara. Não é ai. Droga. Essa delegacia é muito grande. Preciso ficar preso a toa. Tô com bastante projéteis. Se eu guardo. Pô esse daqui eu já podia ter o... Não, não, não tem a bazuca eu esqueço. Então volta então pra inventar filho. Aí. Não põe no espaço não. Eu tenho que achar cara. Onde eu tenho que usar esse item aqui ó. Olha só. Isso daqui é um botão de teclado cara. Pra mim usar um terminal ai. Pra jogar uns código. E pegar umas munições. Deixa eu ver se não é por aqui. Aqui eu não entrei ainda. A atividade tem zumbi vindo. É o botão não era muito. Vamos ver se é ai. Ó, pedindo chave. Não é. Ok. Só cortei caminho e abri mais passagem. É algum corredor cara. Ou é esse daqui pra minha esquerda. Ou é o de lá pra direita. Acredito que seja esse de cá. Como é que eu já abri caminho mesmo? Posso cortar caminho aqui a hora que eu quiser. E aquele zumbi vai levantar. Deixa eu ver se aqui tem munição. Tem. Maravilha. Sobrou espaço. Tem que ter espaço no inventário que eu vou precisar. Não, essa ai você está voltando cara. Não cara, você está indo certo. Não é aqui né. Brincadeira cara. Acho que eu achei, acho que é aqui. Caraca, não é aqui. Era um corredor assim cara. Pode. Então é no outro corredor. Só pode ser lá pro lado direito. Do salão, do saguão principal. Só pode ser lá cara. Não tem outra explicação. Tem que ser pra cá. Se agora não for pra cá. Eu tenho que ir pelas escadas então. Lá pra cima. Do saguão principal. Só vai ter essa alternativa mesmo. Vamos usar esse item aqui ó. Vai me agarrar. Quase Matei esses zumbis agora em Tem que ser pra cá então isso, não é possível Também é a ultima vez que tem essa farra ai Opa! Caraca meu! Será que eles entram ali? Caraca agora foi bravo Ah é aqui Anjo de coração meu É aqui mesmo, olha quer ver? Não é? Impressionante cara, onde é esse terminal? Vou mudar o trajeto Vou mudar o trajeto A chave vermelha Caraca, fiquei perdido mano Isso vai ser ultimo Pô ali não é Não é Então é por cima Tem que voltar pro saguão E vai escolher por cima Não tem outra alternativa não Deixa eu guardar uns itens aqui Só quero achar Achar esse lugar só Pra gente finalizar essa primeira hora da game play Vou achando Vou achando eu fico tranquilo Ali eu não posso nem prosseguir que tem um link ali me esperando Ou é aqui que ele ta me esperando Ou é aqui que ele ta me esperando É aqui que ele ta me esperando Caracoles Vamos lá. É incrível que não é ali, é muito igual aquela parte ali cara, a parte que eu quero achar é muito igual, aquela saleta ali, muito igual mesmo, deixa eu ver isso ai olha, é aqui olha, caraca escondidinho cara, passei aqui várias vezes. Cadê o Kuzum? Vai te atrasar um pouco. Vem! Porra ele não vai vir mesmo. Bonito então. Por isso eu vou colocar nesse item aqui. E ai filho, tu não vai entrar aqui mesmo não. Caraca! E ta faltando cartão daqui também cara. Tem que ter um cartão dali ó. Não contava com isso. Um zero um pega. Um zero. Um zero dois. Não, pera. Um zero dois vai me dar alguma coisa. Agora eu to entregado que eu não tenho esse cartão ainda cara. Eu lembro que eu usava um cartão ali para pegar a arma. Eu vou precisar dessa bazuca. Muito estranho. Olha a belezinha ali dentro. Cara, cadê esse zumbi? Será que ele voltou para o território dele? Vamos guardar alguma coisa. Vamos guardar você. Guardar você. Não, você eu vou combinar com alguma coisa. Tem mais? Ae. Ficou bonito né. Ae. Cara, será que eu esqueci de pegar alguma coisa aqui em cima? Entregado já com isso cara. Eu acho que é um cartão cara. Eu tinha que pegar para usar lá atrás. Fazer o seguinte, eu vou ver se aquele policial tem esse cartão. Não é nem aquele policial lá no inicio do jogo não cara. O que ele ficaria esse cartão? Eu não explorei muito nas minhas partes de cima do sagu. velho. Cadê aquele zumbi que ficava ali? Que ficava aqui aliás. Não tem nada, ah nem adianta tentar fazer aquilo ali, ali é uns quebra cabeça ai, vou perder meu tempo, é difícil de fazer pra caramba, cara estou pássimo com isso que eu não achei esse cartão ainda, caraca, por cima agora, vou dar uma vasculhada lá em cima, olha uma erva imoscando ai, eu não peguei, vindo ai agora, não é ai, só se for isso que está perdido por aqui, Ih, agora não tem jeito, caraca, já me deixou no Kaution mano, tem uma erva, que sorte, deixou no Kaution muito fácil. Olha se isso não está ali para baixo né, eu tenho que achar esse cartão meu. Se não o jogo fica engasgado, aí o jogo não anda. Ai peguei a faca de volta, a faca fiquei bem perdida ali. O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? O que está acontecendo com você? Ai filho. esses zumbis não trabalham esses monstrinhos aí, chato para caraca, esse negócio aqui acho que nem é para fazer agora, tem que ter algum item para colocar nesse negócio aqui, olha lá, pedindo item, nem adianta tentar fazer esse poesley agora, está faltando item, Ah, está de brincadeira cara, o que é isso? Vai filho, para cá, aqui eu já fiz né, aquele puzzle, cara está faltando cartão meu, está faltando cartão para ficar bonito, eu não vou invadir aquela área lá do link, para bater de frente com o link na beretinha não, eu sei que eu vou levar prejuízo, vou atrás desse cartão primeiro, deixa eu ver meu inventário, está bonito, aqui isso não está, eu acho que estou boa de cada encontro, gente, você chata em médium? eu acho vendido em molestias de meia o spam ali, mas eu acho outra minha ruim viver porque ela joga para bunlar ah vissa, não decida para menos assim, tudo exagino, mas, isso mesmo que você fått. pai.. 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 pai... ai o cartão ai, escondidinho cara, caraca foi na intuição essa em, na intuição cara, cheio bendito do cartão, merece até um save de poder dessa cara, merece dar até um save no jogo, caraca que sufoco meu, pelo amor de deus, dar um save aqui antes de seguir para lá, tem até um jogo de salvos aqui, agora sim vamos guardar algumas coisas, não precisa nem guardar, dá para levar, o que eu lembro foi por aqui cara, onde os cadetes guardam as armas deles, é a sala da, da infantaria, tem que achar isso agora, agora não aparece ta vendo, tenso, pelo jeito eu fui pelo caminho errado, não é pra fora, é no outro corredor né, tem que ser no outro corredor então isso, muito cru nesse jogo cara, tem que praticar, a vc sai de novo cara, pô até quando, oh tranquilo, oh tranquilo, que tem que ter ferro de novo cara, pô até quando? Olha é pra cá. Acho que eu finalmente vou pegar essa arma. Que zumbi ali mano. Um só. Deixa ele quieto ali por enquanto. Ih não. Ih, esse zumbi veio dali mano. Tem que matar ele mesmo. Queria me trazer problema. Cara, cadê a sala dos cadetes? Aqui. Caraca, ela fica malucadinha mano, isso nem acha direito. Aí cartão. Ai garoto. Agora sim aumenta a minha probabilidade de ser feliz. Criança ai. Vou dar uma recarregada já. Agora sim eu posso ir lá. Enfrentar o Link. Mas isso daí vai ficar pra outra gameplay meu irmão. Vou dar um save aqui para o jogo não ficar muito comprido. Senão a jogatina fica longa demais, eu sei que fica. Vou dar um save aqui e a gente continua. Continua depois. Tem zumbi ai que eu save. Tem zumbi ai que eu save. Vou dar um save aqui. Vou dar um save aqui. Porque ai a gente vai lá desafiar o Link. A gente vai lá mandar uns pipoco nele. O que que tem para guardar? Não vou nem guardar essa arma, vou até deixar ai cara. Do jeito que ta as coisas aqui eu vou guardar. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até agora. Um forte abraço e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.